Não, vergonhosa, não é Camila? Mato Grosso tem a maior taxa de feminicídio do país. No ano passado foram registrados 46 casos e olha só, apenas 5 mulheres tinham medida protetiva contra o agressor. É isso mesmo, Lúcio. E implementada há cerca de 17 anos, a lei Maria da Penha ainda é desconhecida por muitas mulheres. Uma pesquisa nacional revela que apenas duas em cada dez conhecem bem essa lei que trouxe mecanismos para punir e prevenir a violência doméstica, que podia ter feito a diferença nesses casos, né? É o que a gente confere na reportagem de Nayana Bricá. O Brasil, mesmo tendo uma legislação avançada no combate à violência contra a mulher, ainda registra índices preocupantes. Segundo o Instituto Data Senado, em 2023, 30% das mulheres com 16 anos ou mais foram vítimas de algum tipo de violência doméstica ou familiar praticada por homens. Isso representa aproximadamente 25 milhões de brasileiras. Um dado preocupante é que poucas sabem das leis que garantem a proteção. Segundo o Data Senado, duas em cada dez mulheres se sentem bem informadas em relação à Lei Maria da Penha. A estatística pode ser comprovada nas ruas. A senhora conhece alguma lei que garante proteção à mulher? Olha, eu não sei. A não ser a Maria da Penha? Não, não conheço. A senhora tem conhecimento de alguma lei hoje que protege a mulher? Olha, essas coisas... A lei da Maria da Penha, que já é uma lei conhecida? Só. Qual a lei, então, que a senhora conhece? Já ouviu falar? A Maria da Penha? Maria da Penha, agora não tem na cabeça. A defensora pública do Núcleo de Defesa da Mulher em Mato Grosso explica que hoje temos diversas leis que garantem a proteção das mulheres, mas reconhece que poucas mulheres têm conhecimento delas. A lei do feminicídio, que é de 2015, cito a lei da importunação sexual, e outras tantas que vieram, a própria lei da cirurgia plástica reparadora, dentre tantas outras, o ano passado nós tivemos uma lei muito importante também, que é do acompanhamento às mulheres no sistema de saúde. Muitas mulheres já foram vítimas de crimes contra a dignidade sexual por buscarem o sistema de saúde, às vezes em consultas, às vezes em exames. Hoje nós temos dentro do país um arcabouço muito importante de leis que fazem parte dos direitos humanos das mulheres para esse amparo às mulheres dentro do país. Apesar de ainda pouco conhecida e discutida entre as mulheres, a lei Maria da Penha completa 18 anos agora em 2024, e surgiu através da cearense Maria da Penha Fernandes, após ela sofrer várias tentativas de homicídio por parte do marido. A lei Maria da Penha quebrou paradigmas, ela veio para trazer uma visão diferenciada sobre o tratamento das mulheres, principalmente dentro do ambiente doméstico e familiar. Ela, segundo o IPEA, é uma lei conhecida por aproximadamente 97% da sociedade. E a lei Maria da Penha, ela trouxe também outras leis importantes que surgiram, não só por conta da lei Maria da Penha, que é uma lei que defende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. De 2006 para cá, outras legislações surgiram, e até algumas alterações na lei Maria da Penha. A lei mais recente institui o protocolo não é não, para proteger vítimas de assédio ou violência sexual em casas noturnas. Elas saíram para espairecer, para passear, e na verdade foram vítimas de várias violências e de crimes contra a dignidade sexual. Então esse protocolo, ele tem uma vacácio legis, que nós dizemos, uma vacância da lei, para que os estabelecimentos venham-se, estabelecimentos de casas noturnas, onde é vendido bebida alcoólica, shows, para que eles venham se adequar até dia 26 de junho. Até o dia 26 de junho, esses estabelecimentos vão ter que se adequar, se capacitar para receber esse protocolo. Apesar da legislação ser rigorosa, algumas mulheres têm a sensação de que as leis não funcionam. O que a senhora acha das leis hoje para protegerem as mulheres? Acho que a intenção é boa, mas na verdade ainda deixa a desejar, né? Porque você vê pessoas com medida, como é que fala aquela lei, e acontece as coisas, né? Aqui em Mato Grosso, no ano passado, foram registrados 46 feminicídios, e apenas cinco mulheres tinham medida protetiva contra o agressor. A dona Vilma perdeu uma amiga, que foi morta pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim da relação. Por causa dessa sua amiga, ela tinha medida protetiva e ainda assim foi morta pelo ex-companheiro? A si mesmo foi morta ainda. Entrou na casa dela, né? Na casa dela e pegou ela lá. A delegada e também coordenadora de enfrentamento à violência contra mulheres vulneráveis da Polícia Civil, Janira Laranjeira, ressalta que é importante que as mulheres denunciem. Todas as mulheres precisam denunciar todos os fatos que atentam à sua liberdade de ir e vir, à sua integridade física e psicológica. Ela ainda reforça que é fundamental que o governo invista em ações de divulgação para garantir que as mulheres estejam devidamente informadas sobre as leis de proteção existentes. Há outras várias legislações que também são poucas divulgadas ou poucas do conhecimento da população, que é, por exemplo, a divulgação de nude, as mais recentes que tipificou o crime de importunação sexual, o crime de perseguição, diz tal que o crime de violência psicológica. Então, são legislações recentes. O nosso maior desafio, diria hoje, que é trabalhar a prevenção, que é trabalhar efetivamente a determinação legal lá no ensino fundamental dentro da sala de aula.